E, vamos nessa, a gente falou aqui do IBGE, e a gente tem outra informação aqui sobre outro concurso, e esse concurso aqui, nesses últimos dias, surgiu, assim, do nada, não se tava comentando muito sobre ele, não se tava comentando muito sobre essa prova, ela veio aqui, como quem não quer nada, e pum, estourou a bomba, e cara, baita de um edital, principalmente pra quem é do Nordeste. É o concurso do BNB, com 500 vagas previstas este ano ainda. Então, se liga aqui nessa notícia, deixa eu passar aqui pra vocês, pra vocês darem uma olhada aqui. Concurso do BNB tem 500 vagas previstas para edital este ano. Em recente entrevista, o presidente do Banco do Nordeste, pra quem não sabe, BNB é o Banco do Nordeste, então, pra quem já vem estudando aí pro Banco do Brasil, pensando na Caixa Econômica Federal, tem a possibilidade do Banco do Nordeste, afirma que o novo concurso do BNB, Banco do Nordeste, deverá contar com cerca de 500 vagas. Em recente entrevista pro Diário do Nordeste, pra quem não sabe, o Diário do Nordeste é o jornal de maior circulação do estado do Ceará, eu fiz assim, como se eu estivesse em Fortaleza, mas na verdade eu tô em Recife, mas basicamente é o maior jornal de circulação do estado do Ceará. Em entrevista ao Diário do Nordeste, o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, adiantou que o edital do próximo concurso do BNB deverá contar com cerca de 500 vagas. Segundo ele, diversas áreas serão oferecidas, no entanto, os cargos de salário não foram informados. Em maio deste ano, o presidente já havia adiantado que o setor de tecnologia da informação, TI e atendimento ao público seriam abrangidos. Então, tecnologia da informação sempre vem forte, na maioria dos concursos bancários, Banco do Brasil foi uma amostra disso, eles estão investindo muito nisso, né, os bancos. Então, Banco do Brasil, geralmente a galera já vai pra Brasília, trabalhar em Brasília, e obviamente atendimento ao público também, que é geralmente aí o equivalente ao técnico bancário, e que é uma possibilidade pra você que gosta dos concursos bancários, pra você que tem interesse em concursos bancários, fazer esse concurso do Banco do Nordeste, porque é quase que uma extensão aí do que você já vinha aí estudando pra o Banco do Brasil, se você prestou o concurso do Banco do Brasil, ou se você vinha olhando pro concurso da Caixa, que é aquele concurso que a gente fala daquela celeuma, que tem uma ação no TST, e que a ação, você só conseguia fazer o concurso quando essa ação fosse resolvida, essa ação meio que tá se resolvendo agora, provavelmente esse concurso pode vir aí nos próximos, nos próximos capítulos aí da nossa vida, a gente não sabe exatamente quando, eu não gosto muito de pautar quando o concurso virar, porque a gente não sabe, mas esse concurso, deve sair o concurso da Caixa também, então o concurso do Banco do Nordeste, mais uma opção aí pra vocês, beleza? E ainda de acordo com a Câmara, com Câmara, o processo está em andamento, e o banco trabalha para publicar o edital ainda esse ano, ou seja, edital ainda esse ano de 2023. Com a folha dirigida, blá 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 e tal, aqui ele vem falando o seguinte, ainda de acordo com as fontes, é possível que o nome da banca seja revelado em breve, e aí, meu filho, quando o nome da banca sair, aí todo mundo vai querer, obviamente, estudar. Tá aqui a fachadazinha do Banco do Nordeste, pra quem é do Nordeste, sabe que em todos os cantos tem um Banco do Nordeste aqui também, beleza? E aí, enfim, vem falando o seguinte aqui, como foram os últimos concursos do Banco do Nordeste, isso é interessante também pra gente ver. No momento, o Banco do Nordeste tem concurso em andamento para o preenchimento de 206 vagas, sendo 6 imediatas e 200 para formação de cadastro de reserva. A seleção atual é destinada para a carreira de especialista técnico no cargo de analista de sistemas e de nível superior, nas seguintes áreas. Então, aqui não interessa muito, né? Porque, enfim, foi muito específica. Após a conclusão das etapas durante o contrato de experiência, os vencimentos do convocado serão de 4 mil, papapá e tal, totalizando 6 mil, legal, vamos ver. Além deste concurso, que ocorre por meio da Sebrás, que ocorre por meio da Sebrás, que é organizador, outro foi realizado em 2018. Na época, foram ofertadas 700 vagas, 692 para imediatos, ou 8 para imediatos, 692 para cadastro de reserva, para os cargos de analista bancária e especialista técnico analista de sistemas, nível superior e médio, respectivamente. Nesses casos, em 2018, os salários eram de 2.854 e 4.941. Esse salário já devem ter aumentado, e vocês sabem também que nos bancos os salários, digamos assim, do Olerite não são tão altos assim, mas o que vale muito, geralmente, são o que você tem dentro do banco, as possibilidades de função, auxílios, enfim, e todo o resto que a gente tem nos bancos, que geralmente fazem o salário aumentar um pouco mais. Lembrando que banco é aquela coisa, tem que vender e tudo mais e tal. Não sei se o Banco do Nordeste é tão assim quanto o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, mas a gente sabe que não é um concurso, digamos assim, para um tribunal. A gente sabe que tem outras paradas. Mas, como eu falei para vocês, além disso, tem auxílio refeição, auxílio cesta alimentação, décimo terceiro, cesta alimentação, auxílio creche, seguro de vida, possibilidade de participação de previdência complementar, oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional. Então, assim, tem muita coisa dentro do Banco do Nordeste, é mais um concurso que deve sair aí em 2023, pelo menos são as informações que a gente tem do próprio órgão. Beleza? Show de bola. Voltando aqui para mim. E aí, vocês pensam em fazer esse concurso? Estão interessados nesse concurso? Já estavam estudando para o concurso do Banco do Brasil? Vão emendar nesse concurso aí do Banco do Nordeste? Ficaram interessados com esse número de vagas? 500 vagas é bastante coisa. Estão esperando o concurso da Caixa? Esse concurso da Caixa que está esse celeuma aí, por causa da ação no TST, que parece que vai se resolver, que parece que vai acontecer? E aí, o que vocês estão achando aí desse concurso? Será que vai sair mesmo? Eu acho que vai sair o concurso do Banco do Nordeste, e para quem é do Nordeste, é uma baita de uma oportunidade aí, pelo menos de começar a trabalhar. Para quem não sabe, a carga horária do bancário são seis horas, então assim, você tem a possibilidade de trabalhar e continuar estudando para outros concursos, remunerar o seu estudo, digamos assim, e é uma possibilidade aí de concurso para a maioria de vocês também. Show de bola?